Música Salve galera, to Clássico Planet Dará com mais um vídeo aqui para o canal De Last Day, e galera acabou Disse aí, atualização nova aqui Com novidades, beleza, eu decidi trazer Esse vídeo aqui porque veio novidades Beleza, eu vou ler aqui pra vocês aqui ó Calendário de eventos agora de abril Tá, novidades da versão 1.18.16 Tá, ó, não há tempo Para tédios sobreviventes É, garota, adicionamos o calendário com mais Novas tarefas, que aguardam Sua participação, então essa atualização Aí foi pra esses Novos eventos aí, que já está disponível Aí pra gente, né, a gente vai ver Aqui também quando abrir o jogo, entre as Diversas atividades Há um evento chamado Extração, tá Que foi uma temporada 17, tem No canal já, caso você quiser Ver como que foi essa temporada Pra já se preparar, né, pro que você Vai encontrar hoje É, eu tô gravando esse vídeo aqui Antes de sair esse evento, né Você precisará rechaçar É, rechaçar É, ondas de zumbis furiosos E proteger extratores Coletando uma liga metálica Especial Torretas e armadilhas Lhe ajudarão nesta Enfrentada Muito bom esse evento, tá, galera É, rechaçar Os ataques da horda E melhore A refinaria Para obter prêmios Valiosos Além da recompensa Principal Ao concluir Este evento Você será Receberá Pontos do passe Da temporada Então aí, galera Nesse evento da arena Não vê o ponto da temporada A galera reclamando, né É, nesse daqui ele vai vir Tá, conforme ele estiver Matando zumbis Ainda bem, né O lema dos habitantes Da desolação é Quanto mais espólios Melhor Temporadas continuam Sendo a melhor forma De obter recompensas E ela já começou Então é só você se preparar, né E essa daqui, ó Tela de local atualizada Até coisas com que nós Acostumamos Acabam mudando, né Acostumamos Acabam mudando De agora em diante Ao visualizar locais No mapa global Você verá Que o menu está um pouco diferente Inclui informações Adicionais Úteis Como itens encontrados Nos locais, tá Além disso Ele vai ficar um pouco Mais vivo Enfim Uma imagem Vale mais que mil palavras Então acesse o mapa Para conferir Com os próprios sólidos Tá, vamos lá, tá Vamos clicar aqui Em obrigado E vamos clicar aí Para ver as novidades Dessa nova versão Beleza, galera Então voltei Aqui Eu estava até Fazendo aqui Vamos ver O que mudou Aparentemente assim Nada Combustível Tela inicial Aqui não tem nada Diferente não Tá, galera Agora vamos clicar Aqui na fazenda Ó, a fazenda Ah, agora mostra Ó Ficou mais vivo Aqui, né, galera Olha aí, ó Agora tem imagem Ela fica tipo Né Se mexendo Vamos ver aqui Eita Pega, cachoeira Ó o que a gente consegue Aqui mostra Os possíveis itens Que a gente consegue Na fazenda Projeto de mod De arma Ah, não Realmente 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 Vem na caixa Da fazenda Facão Essas coisas assim A moto As coisas que a gente Realmente encontra Esses itens aqui Tá Agora ficou Bem mais simples A gente saber Onde que Encontra cada coisa Aqui mesmo Não vi Eu já encontrei Martelo Não é Não vem Não vem Matelo Aqui Recompensas No hotel Tá Aqui tem Tintas Diversas Tá Vamos clicar Aqui na Ó Tá Pega Cachoeira Deixa eu até tirar O print Isso aqui Beleza Os possíveis itens Que a gente consegue Nesses locais Tá Beleza Aqui C4 Também Ó Não sabia dessa Não Mano Floresta congelada Dá pra gente Conseguir engrenagem Deixa eu tirar Outro print Disso aqui Cara Rapaz E fomos surpreendidos Novamente Mano Vamos ver Aqui Na nossa base A gente encontra Tô usando Aqui os possíveis itens Que a gente consegue E tal Muito bom Bunker Bunker Vem bastante coisa C4 Vem as coisas Que a gente já tá Sabendo Delegacia Certo Olha aí Moto policial Modificações De armas Certo Bruxa A cabeça Da bruxa Ainda colocou Da bruxa Ainda sério Recompensas Caraca Mano Olha que legal Cara Muito legal Mesmo Gostei Desse esquema Aqui Gostei 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 O jogo Tá mudando Galera Muita gente Estava reclamando O jogo Não é Aquela Não é aquela coisa Que a gente Tava pedindo Mas A gente Ficou legal Tudo bem Não tem problema Não Olha aí Beleza Então mostra Todas as coisas Que a gente consegue Beleza Aqui não dá pra gente ver Porque eu tô sem o barco Deixa eu entrar aqui na base Pra ver se É E pior que eu tô Eu tô caçando justamente O martelo Que eu consegui A modificação rara E eu joguei meus martelinhos Tudo fora Cara Vamos aqui no mapa Aqui Pra gente ver Se a gente consegue Vamos aqui A mata de quineiros Pra ver se mudou Alguma coisa Ah Ai o menu aqui Nada Craft Nada Mensagens Nada também Tem que ver lá na cratera Na cratera Provavelmente É Aconteceu a mesma coisa Beleza Chegamos aqui na cratera Provavelmente mudou Tem a mesma coisa Agora aparece Os itens no mapa Deixa eu ver aqui Aê garoto Achei logo o martelo Na mata de pedras Vou ficar Eu vou formar baú Mano Eu vou até Eu vou até gravar um vídeo Porque eu fiquei precisando De martelo Ah ué mesmo Onde que vem martelo Detegacia Tal 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 É Esgoto Tal 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 Mas cara Nos baús Vem muito né Nos baús Na área de farm Aqui Então eu vou começar Deixa eu tirar aqui Para propagar Eu vou começar A abrir Vocês vão fazer Farm né Para montar a modificação O próximo vídeo Vai ser da modificação Que eu ganhei Tá galera Modificação extremamente Rara No bug e secreto Tá bom Então aí galera As novidades Que teve Cara gostei Poderia ter vindo Outra coisa sim Porém adicionaram essa Que a gente não estava esperando E Foi bem vinda Gostei Gostei O que vocês acharam aí Galera Deixa nos comentários Para o início dos comentários Sobre isso Não se esqueça Se você é novo no canal Já se inscreva Seja muito bem vindo Marque as notificações Para você não perder Nenhuma novidade E considere deixar Seu like Se você não quiser Deixar o seu comentário E tudo mais Deixe seu like É muito importante Para o Youtube Divulgar mais E está ajudando demais O canal Beleza Então tamo junto Grande abraço E fui Até a próxima Às vezes